Como ativar as notificações do cartão Santander na tela do seu celular Vou mostrar um passo a passo, esse passo a passo serve para todos os cartões Santander Ativando essas notificações, você receberá notificação toda vez que o seu cartão for usado Um exemplo, quando for feito compras com o seu cartão, saques nos caixas eletrônicos, compras com cartão virtual Fechamento da fatura, pagamento com o seu cartão Vou mostrar nesse vídeo como você receber notificações do seu cartão na tela do seu celular Primeiramente você precisa ter o aplicativo Oi É o aplicativo que gerencia os cartões do Banco Santander Ainda não tem esse aplicativo, baixe aí no seu celular e faça o login Aqui no aplicativo, na tela inicial, você clique em menu Nessa tela, clique em configurações Nessa tela, clique em notificações Clicando em notificações, o aplicativo Oi vai te levar para as configurações do seu celular Aí você clica em notificações Essa é a próxima tela No meu caso aqui, está ativado as notificações do aplicativo Oi Veja essa opção pessoal Permitir notificações Se está desativado, aí você clica para ativar Chegou aqui, está ativado, pode deixar ativado Essas notificações vão chegar na tela do seu celular quando estiver o celular bloqueado Ou quando você estiver usando algum aplicativo Via push Essa configuração que vocês estão vendo é do iOS Se a sua configuração for do Android, pode mudar aqui os detalhes Mas veja se está permitido as notificações Se está ativado Você já pode voltar para o seu aplicativo Oi Se por acaso você fez tudo isso e ainda não recebe as notificações Aí você tem que desinstalar seu aplicativo e instalar novamente Lembre-se de ativar as notificações quando o aplicativo pedir antes do login Então é isso pessoal Eu espero ter ajudado Se eu lhe ajudei, se inscreve no canal Deixe um like no vídeo Dúvidas, deixe nos comentários Vou ficando por aqui Até mais Tchau, tchau Tchau